A caricatura digital baseada em foto é uma forma de arte popular e divertida que envolve a transformação de uma fotografia em uma representação caricaturada e estilizada da pessoa retratada. Essa técnica combina habilidades artísticas com o uso de tecnologia digital, permitindo que os artistas criem retratos caricaturados de maneira rápida, precisa e personalizada. Ao criar uma caricatura digital com base em uma foto, o artista utiliza programas de edição de imagem e dispositivos eletrônicos, como tablets gráficos, para realizar o processo. A fotografia de referência serve como ponto de partida, fornecendo detalhes e características únicas do sujeito. Uma das principais características da caricatura digital é a capacidade de exagerar ou enfatizar características físicas e traços distintivos de uma pessoa. O artista pode aumentar ou diminuir o tamanho dos olhos, nariz, boca, orelhas e outros elementos faciais, além de adicionar elementos exagerados, como um sorriso amplo ou uma testa proeminente. Esses exageros têm como objetivo criar uma representação humorística e distorcida, capturando a essência da pessoa retratada de uma forma única. Além do exagero das características físicas, a caricatura digital também permite a aplicação de estilos e efeitos visuais. O artista pode utilizar linhas expressivas, texturas, cores vibrantes e sombreamento criativo para adicionar personalidade e impacto visual à caricatura. Esses elementos estilísticos ajudam a criar uma representação única e distintiva do sujeito, tornando a caricatura digital uma forma de arte visualmente interessante e atraente. A caricatura digital baseada em foto oferece várias vantagens em comparação com as técnicas tradicionais de caricatura. Em primeiro lugar, a digitalização permite que o processo seja realizado de forma mais rápida e eficiente, reduzindo o tempo necessário para criar uma caricatura. Além disso, a natureza digital permite que o artista faça edições e ajustes com facilidade, garantindo um resultado final mais preciso e satisfatório. Outra vantagem da caricatura digital é a flexibilidade e adaptabilidade que ela oferece. As caricaturas podem ser produzidas em diferentes estilos e estéticas, desde caricaturas mais sutis e realistas até abordagens mais cartunescas e exageradas. Isso permite que o artista atenda aos gostos e preferências específicas do cliente, criando uma representação personalizada e única. A caricatura digital com base em foto é amplamente utilizada em uma variedade de contextos. Para fins pessoais, muitas pessoas procuram caricaturas digitais como uma forma divertida de retratar a si mesmas, amigos, familiares ou até mesmo animais de estimação. As caricaturas digitais também são populares como presentes criativos e memoráveis em ocasiões especiais, como aniversários, casamentos e eventos corporativos. Além disso, a caricatura digital tem um papel significativo em marketing e mídia digital. Empresas e marcas frequentemente utilizam caricaturas digitais em campanhas publicitárias, websites, mídias sociais e outros meios de comunicação para criar uma imagem marcante e divertida. As caricaturas digitais também são comumente usadas em ilustrações editoriais, em que ajudam a transmitir mensagens de forma visualmente atraente e memorável. Em conclusão, a caricatura digital baseada em foto combina habilidades artísticas com tecnologia digital para criar retratos caricaturados e estilizados de maneira rápida, precisa e personalizada. Essa forma de arte oferece uma abordagem divertida e única para retratar pessoas, permitindo a exageração de características físicas e a aplicação de estilos criativos. Com suas vantagens em termos de eficiência, flexibilidade e adaptabilidade, a caricatura digital com base em foto é amplamente apreciada em diversos contextos, desde o entretenimento pessoal até o mundo do marketing e da mídia digital.